É isso mesmo, vocês estão vendo que a gente está aqui na fofoquinha, né Mauro? Exatamente. E atenção, vocês devem conhecer, claro, né, a série de maior sucesso no Brasil nesse momento, The Boys. Os caras estão no país para o lançamento do último episódio dessa terceira temporada. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com futebol? Veja. Você nunca ouviu falar de The Boys? Em que mundo você está vivendo, meu irmão? Eu estou ansioso para que todo mundo conheça o meu verdadeiro eu. The Boys conta a história de super-heróis com caráter um tanto quanto duvidoso. A série é composta por cenas de combates intensos e muito vucu-vucu, se é que você me entende. Enfim, essa turma aí esteve no Allianz Parque nessa semana e acompanhou a classificação do Palmeiras na Libertadores. E como bons palmeirenses que agora são, já soltaram o grito de guerra do técnico Abel. A turma se divertiu e vibrou demais durante o jogo. O ápice foi no golaço de bicicleta de Rony. Os atores alucinaram quando desceram para o gramado do estádio. Tiraram muitas fotos, correram, bateram uma bolinha e tietaram os astros da noite. Rafael Veiga, Abel Ferreira e, claro, o autor do Gol de Bike, Rony, ganhou um abraço do Capitão Pátria. O atacante aproveitou até para ensinar uma das suas comemorações nos gols. É aquela coisa, né? Eles poderiam ter ido conhecer o estádio do Corinthians? Poderiam, mas aí não teria graça, né? Obrigado, Palmeiras! Brasil! Os corinthianos estão com dor de cotovelo aqui no estúdio agora. Gente, tem que entender. Eles vão onde? No melhor time do Brasil, no melhor estádio, aquela coisa toda, né? Enfim. Tá bom. É ou não é, E.T.? Tá mudo por quê? Congratulation! Congratulation, né? O melhor é a conversa inteira do Rony foi maravilhosa. Congratulation! Só concorda! Só sim! Yeah! Yeah! Brasil! Se o cara xingasse, ele falava, yeah! Rony! 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 Rústico! Yo, Murray Keller! Rony! Rony! Rony!